Os trabalhadores que possuem direito de receber o pagamento do PIS, o programa de integração social, podem fazer o saque até o dia 20 de junho do ano que vem. Mais de 26 milhões de trabalhadores podem receber os rendimentos do PIS. O benefício será disponibilizado aos trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal. Tem direitos aos rendimentos do PIS, o trabalhador cadastrado como participante do fundo PIS-PASEP até novembro de 1988. Mais informações na página eletrônica da Caixa Econômica. De Brasília, Leandro Alarcon.